Salve, salve, sejam bem-vindos ao canal MagmaTroll, eu sou o Magma Manos, agora sim, vamos fazer aquela mesma build que eu fiz no vídeo passado contra bots Porém, agora vai ser contra players, beleza? É, vamos testar aqui É, quer dizer, testar a gente já testou, a gente sabe que o bagulho tá absurdamente quebrado Mas vamos ver aqui jogando contra players, né? Que players normalmente é um pouco mais inteligente do que aqueles bots lá Bem que tem alguns players que vou te falar, viu? Tem alguns bots que jogam melhor que players Será que o bagulho de conjurar a skill rápida, eu prefiro com a mirazinha, tá ligado? Ó, duas skills que eu joguei nela já foi um terço da vida dela, embora Por isso que eu tô no nível 1, tá? Já foi metade da vida, 3 skills que eu dei nela Vamos farmando aqui É uma... é uma bélica, né? Então vamos tomar cuidado A bélica dá bastante dano também Não curou a vida com a... com Karma Eu peguei duas skills de... dois Karmas, na verdade, de... de escape, tá? Porque esse personagem aqui não tem nenhum escape Então eu peguei o Flash e eu... ó, já matamos ela uma vez Peguei o Flash e aquele... ó, aquele outro Karma que dá um... um... um dash pra frente, né? Só que é diferente do Flash O Flash atravessa barreiras, esse dash não atravessa, não O... 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 o Flash é como se fosse um teleporte, né? Esse daí é só uma corrida rápida pra frente Vamos farmando bem, já vamos pegar aqui o... o buff azul Vamos recuperar a mana Vamos sempre usando skill nela, ó, o Kymer aqui Beleza Lembrando que dia 28, se vocês... vocês vão estar assistindo esse... esse vídeo no dia 28, beleza? Hoje, dia 28, ele já recebeu o nerf, tá? Só que esse vídeo aqui foi gravado no dia 27 Então o nerf ainda não tá... não tá em vigor aqui nesse vídeo, tá? Então se vocês forem jogar com ele e perceberem que ele... ele tá um pouco mais fraco É por causa desse nerf que ele recebeu Isso aqui é antes do nerf, beleza? Ó, o current vai matar Boa, pegamos uma assistência Tô farmando, tranquilão Já já a gente fecha o primeiro item Que é esse daqui que vai dar velocidade de... De ataque E... dano mágico, né? E aí em seguida a gente já faz a pedra de morgote A gente tá com menos um no time, então isso é um problema Mas o intuito aqui é mostrar a build, tá? Mostrar o quão quebrado esse boneco aqui tá E se bobear a gente até ganha a partida, mano De tão quebrado que ele tá, tá ligado? Por mais que a gente esteja com menos um no time É bem possível a gente ganhar isso aqui, mano Eu já tô vendo que a bélica não joga muito bem, ó Então por mais que a gente esteja com menos um no time Essa bélica aqui também não vai fazer grande diferença na partida Não, tá ligado? Então a gente tá com menos um Mas é como se eles estivessem com menos um também Que a bélica joga meio mal Matei ela duas vezes já, ó, tranquilão Será que mais mata? Vai mais um, mais um só Boa É que filha da mãe Nossa, eu vou morrer pros Minions Nossa, que raiva, mano Eu tentei, tava tentando ir pro lado Mas eu não vi que tinha os Minions do meu lado, tá ligado? Aí os Minions, é, ficou me travando ali Eu ia usar a minha habilidade Q no... No Twin Blast Porque ele tava com muita pouca vida Era bem possível de eu matar ele ali É o How It's It Offline É, vamos, não vamos desanimar não Vamos, vou jogar sério, tá ligado? Eu acho que tem grandes chances da gente conseguir ganhar isso daqui ainda, mano Ali esse dano, mano É louco Não é isso, mano Que ridículo Ó, já estamos causando 35 de dano adicional mágico no nosso ataque básico Quero que vocês reparem isso, tá? O dano adicional no ataque básico mágico Quando eu fizer a Pedra de Morgoth Vocês vão ver que esse dano vai triplicar, tá? Praticamente Vocês vão ver, vocês vão ver Vai, vou ficar parecendo o ADC Dano de ADC Dano crítico, tá ligado? Só que ele não é crítico, é dano mágico Que na minha opinião é muito mais roubado Hum, sete segundinhos pra minha ultimate voltar Mais um hit, mas matava a suporte deles ali Dá pra fazer mais um item aqui de... De poder mágico Muito bom Vamos embora Voltar lá pra nossa lane Defender aqui o mid Armar um pouco E a gente até mata a Bellica também Ela fugindo Olha isso, mano Foi metade da vida dela ir embora já Tá muito quebrado isso daqui, mano Tá muito desbalanceado, tá ligado? Matamos de novo Ó, o dano mágico adicional no meu ataque básico Já tá em 43 O bagulho que eu tenho que ficar esperto É que eu tenho que ficar sempre vindo ajudar Aqui na dual lane, né? Porque o... O nosso suporte tá sozinho aqui na dual Double kill Esse aqui é um triple Triple kill não oficial Porque eu demorei um pouco pra matar A... A suporte deles, né? Mas foi um triple kill não oficial aqui, tá? Matei os três De boa Tá muito forte esse boneco Tô com nove kills já, mano Lembrando que essa partida aqui é contra players, beleza? A partida anterior foi contra bots Eu tava testando essa build Que eu tô usando aqui agora, tá? Agora sim Tamo vendo na prática Como que essa build aqui É... Funciona, né? Vendo assim Na... Na realidade Contra players, né? E contra players Sempre vai ser um pouco mais difícil Mas mesmo assim Tá muito tranquilo Amanhã eu vou fazer vídeo de Ygg Scorch Beleza? Ygg Scorch tá disponível no jogo Jogou umas partidinhas com ele E é isso Tô com saudade de jogar de Ygg Scorch Gosto muito dele, tá ligado? Das mecânicas dele É, aqui deu ruim A Chimera ali quase que foi de base E o farm dele também é muito bom Porque a habilidade Q dele causa muito dano Então o farm é muito fácil, velho Com a habilidade Q Cara, muito satisfatório jogar com ele, tá ligado? Olha isso Ai, caraca Não é à toa que, tipo assim O boneco lançou hoje Lembrando Eu tô gravando no dia 27 No dia do lançamento Amanhã, no dia 28 Ele já vai receber o nerf Tipo assim O personagem lançou hoje E amanhã ele já vai tá nerfado De tão absurdo que tá, tá ligado? Ó Estamos com dinheiro suficiente já Pra comprar a pedra Esse item roxo aqui Essa bolinha aqui, ó Pedra de Morgoth Margot Esse item aqui Ele foi mudado, tá? Mudaram ele A passiva dele Antigamente você ativava ele Você virava uma estátua Agora ele concede pra você No seu ataque básico 30% do seu poder mágico total Tá? Só que Ele tem uma desvantagem Ele consome 25 de mana A cada ataque básico Que você desferir No inimigo Então o seu ataque básico Olha isso Olha como é que tá meu ataque básico 94 de dano mágico Mais 44 de dano mágico Mais 55 de poder físico Então assim Ele aumenta muito O seu ataque básico Porém você vai consumir mais mana É... Por isso que Depois que você fizer Esse item Esses dois itens Né? Que eu fiz aqui Esses dois itens iniciais Daí você começa a fazer Outros itens Que vá conceder mana Pra você, tá? Pra você ficar com bastante mana Porque os seus ataques básicos Vão consumir mana Ok, olha isso Olha o meu ataque básico Vai ficar muito forte, velho Ai, filha da mãe Eu ia matar o Twin Blast Mas a... O suporte dela Deles ali Me ultou E o... O ultimate dela Faz com que Não atravesse projéteis, né? Então eu não consegui Matar o Twin Blast Mas eu usei uma habilidade Que ali nele Acabei matando De qualquer jeito Acho que eu me ferrei aqui Por isso que é importante Ter dois karmas De... De fugir com ele, tá? Porque se eu não tivesse Eu já teria morrido aqui Essa brincadeira Porque o meu flash Tava em recarga Mas eu tinha outra habilidade Ali de karma Que faz eu dar um dash Pra frente, né? A gente vai fazer Esse outro item aqui agora Que ele vai conceder Mana pra gente Ele vai conceder Poder mágico Baseado na Porcentagem de mana Total Que a gente tem Acho que é 3% Da mana total Ele vai converter Em poder mágico Que é muito bom Porque a gente vai fazer Uma build com bastante mana Né? Vamos cipar Levar essa torre aqui Do mid Vê que a gente tá Com menos 1 Mas tá tranquilo De tão forte Que esse personagem aqui é Estamos com menos 1 Mas nem parece Boa, batei E pá Que eu vou morrer Porque eu fui muito Over aqui, tá? Fui atrás Da kill ali Da Da bélica Daí eu Fui um pouco Over demais Não precisava Fazer aquilo, tá? Ah, o cara falou ali Que tamo em 3 Na realidade A gente tá em 4, né? Se eu continuar Jogando muito Over assim A gente vai perder Realmente Mas tipo assim Os caras jogam mal Também, tá ligado? Então não tô Preocupando muito não Displacing Se inscreva no canal. 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 E... 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 no Wokong. Matei ele também. Eu matei a... Matei o suporte deles também. Tô matando todo mundo, velho. Eu vou matar o Prime também. Olha isso. É muito dano, velho. Tá só eu e o suporte aqui. Eu tô causando a maior parte do dano aqui no Prime. Olha isso. Cara, como é que os caras lançam um herói assim, mano? Será que eles não testam? GG, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa um like, ativa o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. Ainda hoje vai ter uma gameplay dele jogando na dual lane com essa mesma build, tá? Vamos ver como é que ele fica na dual lane. Mas é isso. Falou.